Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E a gente começa com um alerta aos estudantes. Termina hoje o prazo de inscrição do SISU, o sistema de seleção unificada. Nós vamos então ao vivo conversar com o repórter Paulo Lassalvia, que tem os detalhes para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O alerta é importante, não é, Roberto? Até porque os estudantes têm até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira, 15 de junho, para fazerem a inscrição no SISU. Agora, existem algumas vantagens. Até este horário, aqueles que não fizeram a inscrição, eles podem conferir as notas de corte para os cursos. É uma referência para eles fazerem essas escolhas. Outra vantagem é que eles podem fazer duas opções. Dois cursos podem ser escolhidos. Estão sendo ofertadas mais de 57 mil vagas em 68 instituições públicas de ensino superior. Vagas para este segundo semestre. O resultado desta primeira chamada vai ser divulgado no dia 18 de junho e as inscrições vão de 22 a 28 de junho. Agora, existem duas condições para os estudantes fazerem a inscrição no SISU, lembrando que é tudo pela internet na página do Sistema de Seleção Unificada. São essas duas condições terem feito o exame nacional do ensino médio em 2017, no ano passado e não terem zerado na prova de redação. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está ótimo, Paulo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí. E ainda sobre educação, foi autorizada hoje a abertura de novas vagas para o programa Bolsa Permanência, que atende estudantes indígenas e quilombolas. As inscrições começam na próxima segunda-feira, 18 de junho, e vão até 31 de agosto. Olá, é um grande prazer hoje falar com todo mundo da educação quilombola, das populações indígenas que estão especialmente nas nossas universidades, nas nossas instituições federais e que precisam da Bolsa Permanência. Nós estamos abrindo o sistema nesta segunda-feira, dia 18 até o dia 31 de agosto, para que todos os estudantes quilombolas e indígenas possam se inscrever e solicitar a Bolsa Permanência. Nós vamos atender a todos aqueles que precisam neste ano de 2018. É uma Bolsa de 900 reais, com investimento de 150 milhões de reais neste ano, para atender esta população que tanto precisa, para garantir que eles possam permanecer estudando dentro das universidades brasileiras. É, sim, um passo importante que o Ministério da Educação, o governo federal, decidiu e conseguiu resolver mais uma situação importante para esta população que tanto precisa. Acessem o sistema de gestão da Bolsa Permanência a partir desta segunda-feira e vamos continuar estudando e trazendo cada vez mais essa população que tanto precisa de oportunidade. Seis distribuidoras de energia elétrica ligadas à Eletrobras vão ser leiloadas nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Roraima, Rondônia e Piauí. De acordo com o edital, publicado hoje no Diário Oficial, o leilão que faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, será no dia 26 de julho. Essas empresas que ganharem, elas tenham a obrigação de fazer investimentos de mais de R$ 2 bilhões no conjunto dela para melhorar a qualidade do serviço prestado nos estados, a eficiência para melhorar o ambiente de trabalho e, evidentemente, desonerar a Eletrobras do custo de manutenção de seis distribuidoras que não são eficientes. Nesta etapa, estão sendo oferecidas as empresas Amazonas Distribuidora de Energia, Boa Vista Energia, Companhia de Eletricidade do Acre, Companhia Energética de Alagoas, Companhia Energética do Piauí e Centrais Elétricas de Rondônia. Todos nós estamos muito empenhados, não só em baixar a tarifa, porque se paga muito caro por um serviço essencial no Brasil, mas também permitir que o sistema seja mais eficiente, que o sistema possa garantir a todos os brasileiros o acesso a um produto que é fundamental à vida de todos nós, que é a energia elétrica. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e a Agência Nacional do Petróleo, ANP, criaram um grupo de trabalho para analisar o mercado de combustíveis. O grupo vai avaliar a implantação de medidas propostas pelo CAD para repensar o setor de combustíveis e a possibilidade de adotar permanentemente as medidas regulatórias apresentadas pela ANP. O grupo será composto por seis membros, sendo três de cada órgão. E o prazo para a conclusão dos trabalhos é de 90 dias. O governo federal autorizou o emprego da Força Nacional por 180 dias para atuar em apoio aos órgãos de segurança do estado do Mato Grosso do Sul, na região do município de Caarapó. O reforço tem a finalidade de prevenir e reprimir conflitos agrários por questões fundiárias e coibir o tráfico de drogas, armas, munições e contrabando, entre outros, na região da faixa de fronteira com o Paraguai. A ação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública é uma resposta ao pedido do governo do estado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também pode ser assistida ao vivo pela internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.